Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosana e aí vou falar agora sobre essa rosinha aqui que é da minha filha. Olha, agora que eu observei, olha como ela está cheia de fungos, os bichinhos, olha como ela, no caso, esses botões aqui, ó, vão acabar morrendo. Por quê? Devido a esses bichinhos. Aí agora que eu vi que minha filha deve estar mantendo o substrato dela muito úmido, muito úmido, aí acaba dando fungos, né? Devido à estação que nós estamos, que é o outono. Então, dependendo do local, o substrato, ele demora a secar. Olha, o que está acontecendo aqui com as arrozeiras, olha. Ela, olha aqui, formigas, aí acaba dando formigas e as formigas vêm se alimentar, né, desses bichinhos, desses fungos e acaba matando a arrozeira se a gente não tiver cuidado. Então, o ideal, para quem não tiver veneno, né, existe um veneno aí, agora não sei o nome, não me lembro de nenhum nome, existe um veneno, vocês podem comprar em um horto ou numa floricultura para matar as formigas. Mas, como ela está com esses bichinhos, então, o ideal é não manter o substrato muito encharcado e agora dar um banho nela com água misturado com detergente neutro, gente. Detergente neutro. Aí, lavar, assim, burrifar bastante, né, para que esses fungos possam morrer e assim também acabar com as formigas. Olha como é que ela é linda. Então, vou acabar aqui o vídeo, vou fazer a misturinha com água e detergente e burrifar. E vou aproveitar também, vou colocar mais substrato nela misturado com casca de arroz carbonizado, porque aí o arroz carbonizado, ele evita que o substrato fique encharcado. Aí, ela vai sobreviver. E os fungos vão morrer e as formigas também vão embora. Tá bom, gente? É isso. É um vídeo bem curtinho, né? É, mostrando essa lindona aqui, essa roseira vermelha, linda demais. E para vocês também ficarem de olho na rosinha de vocês. O avião passou agora. Obrigada por atrapalhar um pouco o vídeo. Então, é isso. Aí, vocês ficam de olho, né? Porque nessa época é muito fácil dar fungos. Época de frio. E é isso. Desejo que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevem. Pedi para vocês se inscreverem no meu canal. Deixem um like, um comentário. E também ativarem o sininho de notificação. Ficam todos com Deus. E um forte abraço para vocês. E um beijo. E um beijo. E um beijo.